Amigos da TV Web Guarani, nessa manhã de quarta-feira, nossa equipa me teve uma informação de uma intensa troca de tiros envolvendo bandidos e o grupamento Raio, a polícia militar. Essa troca de tiros, segundo informações, ocorreu lá na localidade de Catolé, mais precisamente ali é Serrote, na localidade de Serrote, e que, segundo informações, pelo menos cinco bandidos foram alvejados. Dois deles, segundo informações, foram socorridos aqui para a UPA de Horizonte. Há uma informação não oficial de que dois teriam vindo a óbito, mas isso aí é uma informação que ainda não está confirmada. E nós iremos até a UPA aqui de Horizonte para tentar, sim, alguma informação nesse tocante, mas diz que lá o negócio foi complicado. Foi uma intensa troca de tiros envolvendo polícia e bandidos, né? E nós estamos apenas iniciando. Nós viemos até aqui ao comando de policiamento especializado dos rondas de ações intensivas e ostensivas que acede aqui no município de Horizonte. Vem com a gente. Olha aqui, já chegando na unidade de pronto atendimento, nós obtivemos a informação por parte de populares de que duas pessoas teriam sido socorridas aqui, mas vieram a óbito, no caso Michel e Alexandre, justamente na ocorrência onde bandidos e policiais militares teriam trocado tiro lá na localidade de Serrote, né? Ali na coluna, catolé, para ser mais preciso. Mas nós iremos obter alguma informação mais concreta nesse sentido, mesmo porque até o presente momento o que nós temos aqui são informações, ou melhor, extraoficial. Vamos lá, vem com a gente. Olha, nós tentamos um contato com a administração aqui da unidade de pronto atendimento, a UPA, e simplesmente disse que não poderia dar nenhuma informação. Indicou que nós fôssemos até o serviço social. Lá no serviço social, nós fomos informados pela assistente social, a Joana, de que realmente procede a informação de duas pessoas que foram, digamos, socorridas aqui para a UPA, mas que as mesmas vieram a óbito, né? E até mesmo familiares reconheceram os dois corpos que já se encontram na pedra aqui da UPA, mas que, assim, pelo menos até o presente momento, foram essas as informações, informações, assim, até mesmo desencontradas, um diz uma coisa, outro diz outra, mas, assim, estamos em busca da informação precisa para levar ao conhecimento de todos. O mais importante frisar é que realmente ocorreu, né? Por volta de cinco, seis horas da manhã desta quarta-feira, realmente teve um intenso, um intenso confronto envolvendo polícia, né? No caso, o grupamento Raio, com bandidos lá da localidade Catolé. Mas que, nós iremos até o local, né? Vamos tentar um contato com o local. Há poucos instantes passou a viatura do Raio, o grupamento Raio, onde, na verdade, acreditamos ainda ser um deslocamento pertinente a essa ocorrência, nessa manhã de quarta-feira, aqui no município de Horizonte. Vamos lá. No calor da ocorrência, a equipe da TV Web Guarani registrando esse acontecimento. Olha, nós saímos da UPA, nós viemos até a delegacia plantonista do município de Horizonte em busca de alguma informação. E aqui, nós obtivemos o nome das vítimas. No caso, Michel Nascimento da Silva, de 37 anos, que foi alvejado e socorrido para a UPA, onde o mesmo veio a óbito. E também, Alexandre Nunes Matias, de 20 anos de idade. Ambos foram socorridos pela equipe do BP Raio, aqui de Horizonte. A informação que os policiais puderam repassar para essa equipe foi a seguinte. é que eles obtiveram a informação que cinco elementos estariam planejando uma chacina. A localidade é Catolé, mais precisamente ali no Serrotinho, a localidade denominada de Serrotinho. E eles obtiveram essa informação. Ao chegarem ao local, se depararam com cinco elementos. Um estaria do lado de fora e os outros do lado de dentro, né? Onde, na verdade, eles receberam, segundo informações da própria polícia, eles receberam a equipe do Raio à bala. Aí começou uma intensa troca de tiros, polícia e bandidos. E que os mesmos apreenderam fuga, saindo, pulando muro, casa por casa. O Raio na perseguição e nessa perseguição, nessa intensa troca de tiros, o Michel Nascimento da Silva, de 37 anos, o Alexandre Nunes Matias, de 20 anos, foram alvejados e foram socorridos para a OPA e vieram a óbito, como eu já bem relatei aqui. Olha, com eles foram encontrados duas armas, calibre 38 e 32, uma farta munição dessas armas e também uma pistola de pressão. Pelo menos foi o que relatou a escrivão aqui da delegacia plantonista. Quem atendeu essa ocorrência foi o delegado plantonista, o doutor André Firmino. E com certeza, a informação ainda, que policiais do Raio ainda se encontram no local, lá no Serrote, em busca dos demais elementos, porque eram cinco e apenas dois foram capturados e os mesmos vieram a óbito, enquanto assim, nesse momento, inclusive, lá na UPA, já que já foram reconhecidos por familiares. No mais, foram essas as informações. A equipe da TV Web Guarani registrando esse fato, nessa manhã de quarta-feira, aqui no município de Horizonte. intensa troca de tiros, dois bandidos tombaram sem vida e o desfecho foi esse aí, que nós relatamos aqui na matéria. Com imagens de Lucia Costa, Chico Neto, para o programa Ponto a Ponto na TV.